Me abrindo o rosto no pó, o mar me pensava estar só, mas lá eu estava contigo. Eu fui seu alento da dor, no frio eu fui seu calor. Eu fui da solidão do seu amigo, não quero te ver, mas chorando e sofrendo assim. Nas lutas que estás passando, estou pondo longe o fim. Levante a cabeça outra vez, enxugue o seu rosto morado. Pois filha a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Levante a cabeça...